Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Beatriz e faço parte do PET Fisioterapia Unifal. No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre um artigo que trata dos efeitos da auriculoterapia sobre a ansiedade. Antes de começar a falar sobre esse artigo, gostaria de te fazer umas perguntas. Você costuma sentir frequentemente dores no peito ou palpitações no coração que te deixam assustados? Ou umas estranhas dores de barriga quando vai falar em público e na hora ainda percebe que falou tudo rápido demais? Ou acha que é uma pessoa muito pessimista que sempre tem a sensação de que tudo vai dar errado e só de pensar nisso já começa a sentir uns tremores e aquele medo? Pois saiba que você não é o único e que esses são os sintomas da ansiedade, um problema que vem atingindo grande parte da população moderna. A vida agitada, a rotina excessiva e o estresse são algumas das condições que geram ansiedade e consequentemente comprometimento da saúde física e mental das pessoas, podendo se tornar patológica quando apresenta maior intensidade e duração. Quando essa condição se torna patológica, o tratamento farmacológico acaba sendo mais procurado, com medicamentos psicotrópicos da classe dos ansiolíticos. Porém, o uso prolongado dessas drogas podem provocar vários efeitos adversos, como tonturas, cefaleia, diarreia, entre outros, além de acarretar dependência química. A partir disso, novas técnicas alternativas ao uso de medicamentos estão sendo estudadas. Então, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, em conjunto com pesquisadores da Universidade de São Paulo, pesquisaram evidências na literatura sobre o efeito do tratamento na orelha em protocolos de ansiedade. Mas afinal, você sabe o que é auriculoterapia? Se não sabe, vou explicar um pouquinho para você. A auriculoterapia é uma forma de tratamento que tem sido utilizada há milênios e tem suas bases definidas em princípios da medicina oriental, que considera o ser humano como um ser integral, sem barreiras entre mente, corpo e espírito. Assim, o organismo humano é considerado um campo de energia, de acordo com o paradigma bioenergético, que se estende para todos os campos do conhecimento humano e da saúde. Essa linha utiliza os preceitos da medicina oriental para realizar a escolha de pontos auriculares, que são baseados no equilíbrio energético do organismo. Nela são estimulados pontos localizados no pavilhão auricular, com agulhas, sementes ou esferas plásticas para efetuar tratamentos de enfermidades físicas e mentais. Por meio de reflexo que a orelha, por meio de seus inúmeros filetes nervosos e vasos capilares, exerce no sistema nervoso central e, através dele, sobre o organismo. Para esse estudo, foram localizados 14 artigos que se encaixavam nos critérios de inclusão, com as seguintes questões. Qual o efeito da auriculoterapia sobre a ansiedade? E qual o protocolo de auriculoterapia destinado à ansiedade? Após a análise dos artigos, os resultados mostraram que 78,11% dos estudos concluíram que a auriculoterapia é eficaz para reduzir a ansiedade, mostrando que é uma prática integrativa e complementar que pode ser benéfica para a melhoria da qualidade de vida, sendo um tratamento seguro, de rápida aplicação e eficaz. Porém, o número de estudos dessa temática ainda está bastante reduzido. Além disso, um dos artigos destacou que ainda faltam investimentos governamentais para essa prática, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, já que o SUS tem se mostrado favorável quanto ao uso de recursos terapêuticos que sejam eficazes em tratamentos e economicamente acessíveis à população. E outra coisa, os profissionais de saúde também devem ser encorajados a aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos sobre as práticas integrativas e complementares e usar a auriculoterapia como uma intervenção complementar ao tratamento convencional. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, a auriculoterapia é uma técnica muito interessante que pode nos auxiliar em tratamentos e melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo uma alternativa boa e de baixo custo aos medicamentos. Mas para isso, é necessário um acompanhamento com profissionais qualificados e nunca deve ser dispensado um acompanhamento médico. Por hoje é isso! Espero que tenham gostado desse vídeo, afinal, é sempre bom conhecer novas técnicas, não é mesmo? Se você gostou, dê um like em nosso vídeo, curtam nossa página no Facebook e se inscrevam em nosso canal, que logo logo teremos novidades para vocês! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!